Olá meus queridos, hoje é segunda-feira, dia 23, aliás, hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro e hoje é a segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum, a gente está aqui começando mais uma semana juntos, neste mês de setembro agora então será a primeira semana completa, que nós vamos começar aqui no mês de setembro que essa semana seja uma semana de bênçãos, que a palavra do Senhor nos ilumine, ilumine o nosso coração o nosso trabalho, as nossas ações, as nossas palavras, para que nós possamos cada vez mais, através do Evangelho converter o nosso coração, né? Iniciamos esta partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, dos versículos dos 6 ao 11 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar Aí havia um homem cuja mão direita estava seca, era seca Os mestres da lei e os fariseus o observavam Para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado E assim encontrar um motivo para acusá-lo Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos Disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio Ele se levantou e ficou de pé Jesus lhes disse Eu vos pergunto O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor E disse ao homem Estende a tua mão O homem assim o fez e sua mão ficou curada Eles ficaram com muita raiva E começaram a discutir entre si Sobre o que poderiam fazer contra Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Então é aquela velha história Jesus quer que eles entendam Que a vida humana está acima de regras Que impedem a vida na sua totalidade Então existia a regra do sábado Não se pode fazer nada no sábado Sábado é dia consagrado ao Senhor Não se trabalha Não se fia, não se cozinha Não se faz nada Então se tinha que ter a comida no sábado Tinha que ter sido feita na sexta Já deixou pronto Para sábado não podia fazer a comida Se tinha que dar alimento para os animais Então no sábado não podia Deixar-se feito já antes Mas no sábado Então tinha todas as regrinhas Para que sábado fosse o dia do Senhor E sábado eles estavam na sinagoga Que era a igreja daquela época Como se fosse para nós hoje A missa do domingo Então eles estavam lá no sábado E eis que chega uma pessoa Com a mão seca Com a mão toda encurvada Com a mão paralisada E eles ficavam observando Eles pensavam Vamos ficar de olho Para ver se ele vai descumprir a regra E fazer a cura hoje Porque para eles era assim Existem seis dias da semana Para fazer cura Mas hoje Hoje não é dia disso Hoje é dia De guardar o sábado Então eles queriam que Jesus Também fizesse assim Falasse para a pessoa Volta aqui amanhã Porque hoje eu não vou fazer a cura Mas Jesus colocou o homem no meio E questiona eles E diz A gente vai salvar uma vida Ou a gente vai deixar Que ela se perca Fazemos o bem Ou fazemos o mal E ninguém respondeu a Jesus Porque ninguém Tinha resposta Para uma pergunta como essa É lógico que não pode fazer O mal É lógico que não vai se perder Uma vida nesse dia Mas eles não tinham sequer Coragem de falar E Jesus faz a cura E isso Ao invés deles ficarem felizes E pensarem Olha que benção Ele curou esse homem A mão para os judeus Para o povo de Jesus Simboliza A vida Por que a mão simboliza a vida? Porque É através das mãos Que existe o trabalho É através das mãos Que a gente cozinha É com as mãos É com as mãos que a gente Cuida da terra Planta Colhe É com as mãos que a gente Cuida dos filhos De uma vida que nasce A gente Lava Passa Cozinha É tudo com a mão Então Para os judeus Uma pessoa que estava Com a mão seca Era uma pessoa Excluída Essa pessoa Ela não podia trabalhar A mão dela impossibilitava Ela não podia Fazer quase praticamente nada Cozinhar Lavar Cuidar de alguém Nada Porque a mão dela Era impedida De agir Então Essa pessoa Ele era um excluído Da sociedade Porque a sua mão Era seca E ainda fala Que a mão direita Que tem um lugar Que fala Havia um homem Cuja mão direita Era seca Por que a Bíblia Enfatiza que era A mão direita Porque a direita A maioria das pessoas Tirando quem é canhoto Mas a mão direita É a nossa mão ativa É a mão com a qual A gente escreve É a mão com a qual A gente pega As coisas Que a gente tem mais destreza Então justamente A mão que ele mais precisava Estava lá paralisada É como se aquele homem Estivesse morto Por isso que Jesus pergunta Salvar uma vida Ou deixar que se perca Porque ele curando Esse homem Ele ia trazer Esse homem De volta Para a vida Esse homem Poderia trabalhar Esse homem Poderia escrever Esse homem Poderia viver De novo Uma vida normal Na sociedade A mão Representava Para ele A vida dele E Jesus Faz o milagre E eles Ficam com muito Ódio de Jesus Porque ele descumpriu A regra Olha Em vez deles pensarem Puxa Ele fez algo bom Então nós Não podemos Ficar presos Às regras A vida Vale mais A vida Está Em primeiro lugar Isso Jesus Veio Para nos ensinar Aquele povo Era de cabeça dura De coração dura E não entendia Que a vida Em primeiro lugar Então é isso Que nós possamos Valorizar Todas as situações Em que nós Podemos fazer o bem Devolver a vida Para outras pessoas Ajudar A quem precisa Que nós Não sejamos Como os fariseus Que ficam julgando O outro Mas Que nós Possamos Abrir o nosso coração Nós encerramos Com o Pai nosso Ave Maria E o Glória Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Espírito Santo 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 Do Espírito Santo